Estou aqui hoje para falar um pouco sobre ensino de ciências em ambientes não formais. Eu sou o Luciano, sou professor do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E antes de falarmos sobre ensino de ciências, a primeira pergunta que se faz é por que ensinar a ciência, né? Então tem, pode ter vários argumentos, né? Um dos professores, o americano Jack Hazard, ele coloca, ele resume isso em quatro principais argumentos, né? Argumentos econômicos, democráticos, habilidades específicas e culturais, assim, sem entrar em muitos detalhes, assim, mas quem tiver interesse em saber o motivo desses argumentos, você pode acessar a página dele, mas é meio evidente, assim, o fato que quando você ensina ciência, quando você domina ciência, você tem argumentos econômicos por trás, ou seja, para você ter um domínio sobre a natureza, né? Você tem argumentos democráticos, quando você ensina uma população sobre certos conceitos de ciência, você deixa ela a par sobre aqueles conceitos, e é importante eles saberem um pouco de uma alfabetização científica, porque com isso eles vão poder tomar decisões mais acertadas em optar ou não por uma teoria, em optar ou não por uma certa energia que pode, energia nuclear, por exemplo, que pode ser benéfica ou não para aquela sociedade, então é importante que a sociedade, ela esteja a par daquele avanço tecnológico, né? Avanço da ciência. E por fim, as habilidades específicas são que você precisa dominar, então, a ciência, então você tem que formar as pessoas para ter habilidades para saber, para conseguir dominar aquela ciência, né? Aquele conhecimento. E por fim, o outro argumento é o argumento cultural, ou seja, quando você introduz um certo conhecimento científico na população, você está introduzindo isso na cultura da população. Então, esse é o quarto argumento que você, como é que vamos falar assim, que justifica o porquê de ensinar ciência para uma população. Uma outra abordagem interessante, assim, que é feita por esse autor, nesse livro chamado A Ciência como Uma Entidade Humana, é que você é atraído para a ciência por dois motivos, ou seja, claro que poderiam ser dois argumentos, mas como antes também, mas você pode repensar agora que você é atraído pelo medo, ou seja, pelo desconhecido, então você começa a investigar aquilo lá para tentar desconhecê-lo melhor, né? E o outro motivo é pelo espanto, pela comoção, pela admiração daquilo lá, né? Tem uma passagem interessante de um livro chamado Arco-Íris de Feynman, em que o autor, ele entrevista o Feynman, e no meio da passagem, o Feynman, nesse diálogo, ele fala, por que você acha que Descartes, que foi um dos primeiros que descreveu o arco-íris, né? Ele pergunta assim, por que Descartes se preocupou em descrever como que o arco-íris é, como que você decompõe a luz, como ele se forma, por que que é um arco, por que tem aquelas características, né? Teve uma discussão que estão em cima disso, né? Por que que o Descartes foi, assim, atraído a entender aquele, a tentar desvendar o arco-íris, né? E um dos pontos que eles levantam é que o Descartes, ele se encantou com o arco-íris, né? Então, ele buscou entender aquilo lá porque ele se encantou, não porque ele tinha medo daquilo lá, né? Ou porque ele queria apenas entender por entender, né? O próximo passo, quando se fala em ensino de ciências em ambientes não formais, é importante saber onde que você aprende ciência, né? Então, a gente pode categorizar apenas para entender o processo como ensino de ciências formais, que seria aquele ensino de ciência onde você tem as pessoas utilizando livros didáticos, professores de ciência formados em sala de aula, fazendo experimentos sistemáticos, tirando resultados, montando teorias, entendendo aquele problema de forma bem informal, como nós o conhecemos hoje na sala de aula, né? Um segundo grupo de ensino de ciências pode ser aquele ensino de ciências em ambientes totalmente informais. O que que seria isso? Seria aquela situação em que você nem está pensando na ciência, né? Quando você está empinando uma pipa e a pipa não sobe, e aí você sabe mais ou menos que você precisa encurvar um pouco mais, um pouco menos aquele bambu, e aí você consegue dominar aquela ferramenta. Então, você sabe um pouquinho de noção. Claro que você não vai saber que o ar passa mais rápido embaixo, menos em cima, e isso dá uma diferença de expressão, não. Você não precisa entrar nesses detalhes. Mas nesses ambientes informais, você consegue dominar a ciência, você consegue transmitir, então você consegue aprender um pouco mais com seus colegas, com seus pais. Então, é uma forma bem informal, como num parque, num livro de história, um livro de artes. Ou seja, você tem certos pontos ali de ciência muito sutis em que você começa a aprender, você começa a interagir de forma bem informal, né? Então, esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é um grupo de atividades que você... É um grupo de atividades que são consideradas não formais. Então, eles não são informais, como falei antes, mas eles são como uma feira de ciência, onde uma feira de ciência você não é uma sala de aula, você não tem um livro de dática, não tem um professor de ciência, você não está fazendo experimento, mas você está interagindo de forma despreocupada, informal, mas ela não é totalmente informal. Ela tem um guia, tem uma certa disposição de artefatos que faz você investigar aquele fenômeno. Por exemplo, você pode colocar uma lente, você vê que a luz converge ou diverge, um espelho. Então, tem uma direção ali. Não é formal, mas tem uma direção, tá? E um outro exemplo são, por exemplo, peças de teatro, né? Peças de teatro pode ser uma coisa bem informal, mas quando você tem uma direção, você tem um espetáculo dirigido para fazer com que a pessoa sente uma cadeira que gire e que você alterne a posição dos braços para mais perto do corpo, mais longe do corpo, então você tem uma direção. Então, aquilo lá não é totalmente informal, não é totalmente despreocupado. Tem uma narrativa, tem uma sequência ali que também não é um experimento, não é uma coisa formal, mas tem uma certa, um certo roteiro ali que faz você transmitir um certo conhecimento de ciência, né? Então, esses são os três grupos aí em que você pode transmitir ciência para uma sociedade, né? Agora, a pergunta que eu faço é por que ensinar ciência em ambientes não formais? Por que ensinar ciência numa feira de ciência, numa peça de teatro e não apenas numa sala de aula, né? Um dos primeiros que você pode ver nessa imagem é você gera o estímulo, você desperta o interesse. Então, quando uma pessoa, quando essas crianças estão sentadas numa cadeira fazendo experimento, anotando, ouvindo o professor, eles estão aprendendo, só que eles estão matando alguma coisa que talvez eles não estejam desenvolvendo naquele momento, que é aquele interesse, aquela coisa despreocupada, aquele encantamento, né? Quem ensina é o professor, mas quem aprende é o aluno, né? Então, você precisa gerar um estímulo para o aprendizado. E esse estímulo acontece muito nos corredores, acontece muito fora da sala de aula, acontece quando você põe a mão num objeto como esse e a luminosidade muda. Então, você tem um encantamento, né? Esse é um dos motivos que você precisa, talvez, levar mais ciência em ambientes não formais porque você consegue gerar esse encantamento que você não conseguiria, talvez, numa sala de aula. Um outro motivo para você ensinar ciência em ambientes não formais é que você consegue contemplar aquele experimento, né? Você consegue fazer uma reflexão sobre aquele experimento sem se preocupar com ele, né? Então, como nesse quadro aqui, onde ele retrata um menino fazendo uma bola, uma bolha de sabão, né? Chama bola de sabão, mas é uma bolha. Então, você tem hoje isso comumente como uma brincadeira, né? Mas ele é uma forma de contemplar, é uma entidade cotidiana, uma entidade no dia a dia e faz com que a criança, ela pode fazer aquelas bolhas de sabão todo dia e nunca se perguntar como que aquela bolha se forma, por que aquela bolha sobe, por que aquela bolha desce, por que ela tem certas cores. Então, faz com que ela consiga se encantar aqui e lá. Então, é um momento de reflexão. Esse é um dos motivos também que você pode ensinar ciência em ambientes não formais. Ou seja, você pensar, fazer uma reflexão sobre a natureza. Um outro aspecto também é que as descobertas científicas, elas fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa herança cultural. Então, no passado, mesmo você tendo uma teoria científica incompleta do ponto de vista atual, né? Mas ela faz parte da nossa história, tá? E nesse momento, quando você estuda a história, quando você estuda a arte, você também está estudando os conceitos científicos daquela época, daquele momento. Fica claro, então, que você precisa ter uma população formada cientificamente. Então, você não consegue pegar toda a população colocando em uma sala de aula, você não tem tempo para isso, você não tem tempo para ensinar todo o conhecimento científico para a população. Então, você precisa dos ambientes não formais, dos ambientes informais para alfabetizar aquela população naqueles conhecimentos. Então, para que ter esse conhecimento? Porque, então, uma pessoa alfabetizada, ela deve possuir conhecimento das relações entre ciência e sociedade, da ética científica, da natureza de ciência, diferenciar ciência e tecnologia, possuir conhecimento sobre conceitos científicos básicos, entender as relações entre as ciências e as humanidades. Sendo que todo o processo de desenvolvimento de mobilização científica deve favorecer a liberdade intelectual dos sujeitos. Então, esse texto foi obtido essa referência, né? E ela mostra a necessidade que você precisa formar as pessoas para tomar decisões acertadas. Então, como já falado anteriormente, em que você precisa saber o mínimo de conhecimento científico acerca de novas tecnologias, como a energia nuclear, novas terapias, em que, para saber que vai chegar um momento que vai gerar um debate, que vai, a população precisa tomar uma decisão de empregar ou não aquelas novas teorias, e para isso acontecer de maneira mais acertada, você precisa ter uma pessoa, uma população com conhecimento científico. Não alienar daquilo lá, porque é ela que vai tomar essa decisão. Então, esses são os motivos que você tem hoje da importância de ensinar ciências em ambientes não formais ou informais. Entrando agora nos dois projetos que eu coordeno, dentro dessa área de ciência, ensino de ciências em ambientes não formais, o primeiro deles é o Circo da Física. O Circo da Física, ele é um projeto que é uma peça de teatro, né? Então, nessa peça de teatro, tem um estudante de Física que lhe adormece, e adormece, e quando ele acorda, ele acorda num mundo, num mundo da Física, diferente, com certas características, e para ele sair daquele mundo, ele precisa vencer alguns desafios. Então, ele é, ele precisa superar aqueles desafios para poder sair daquele mundo. E quando ele sai, ele entra no segundo mundo, e lá você tem novos desafios científicos, você precisa desenvolver, você precisa superar aquilo lá, e assim ele passa por vários mundos, e até ao final, onde que ele consegue voltar para casa. Então, essa peça de teatro, ela interage muito com a plateia, em que você tem uma interação com as pessoas, ou seja, apresentando experimentos científicos, encantando a plateia com experimentos belos, desafiadores, que desafiam o senso comum, e ao final, por exemplo, e ao final da apresentação, a plateia é convidada para participar, para subir no palco, para interagir com os experimentos. Então, o que se faz lá, como nesse exemplo aqui, você demonstra certos fenômenos físicos, como a propagação de ondas, ou você desperta o medo, o medo pelos raios, pelas características elétricas da natureza, em que você produz umas certas descargas elétricas no palco, em que você pode até levar um pouquinho de choque, mas sem dano, porque você usa características elétricas seguras para a plateia, e com isso você começa a despertar aqueles dois conceitos que foram levantados anteriormente naquele livro, que é, você traz a plateia para dentro do espetáculo, devido ao medo, ao medo de certos fenômenos físicos, e também devido ao encanto por outros fenômenos. Então, é o belo e o medo que você desperta nessa apresentação. Esse foi um dos primeiros projetos. O segundo projeto que eu coordeno dentro dessa temática de alfabetização científica, em ambientes não formais, é um projeto que eu chamo de Luz, no ensino fundamental, e ele visa levar para crianças de 7 a 10 anos conceitos de física, de luz especificamente, com essa temática. E o desafio que a gente colocou nesse projeto é como que você consegue levar conceitos tão abstratos, que são os conceitos de ótica, os conceitos ligados a lentes, a lasers, a LEDs, a luminosidade, reflexão, fenômenos de difração, ou seja, coisas complexas de composição e decomposição de cor para essa faixa etária. Então, foi um desafio, e a proposta que eu coloquei foi baseada nesses dois livros, usei esses dois livros como uma referência principal. O primeiro, ele usa a literatura como divulgação científica, então ele destaca os principais pontos que você precisa ter para levar os conceitos de ciência através da literatura. E um outro livro que eu usei também é esse chamado As Duas Culturas, que esse autor destaca a grande separação que há entre as ciências da natureza e as ciências humanas, por exemplo, e as ciências humanas. Então, esse autor, ele fala que há um distanciamento muito grande entre essas duas ciências da natureza e as ciências humanas, e o que eu consegui com esse projeto é unir esses dois conceitos e propor para essas crianças aqui uma forma de levar o conceito de ciência através da literatura. Como que você faz isso? Claro que o projeto é um pouco amplo, tem várias atividades, então, uma das atividades é você formar os professores, você precisa formar os professores na parte de ótica, na parte escrita criativa, de maneira que os professores consigam produzir as suas histórias, produzir a sua literatura e levar para essas crianças. Um segundo ponto é você utilizar obras como o circo da física mesmo, se adaptar ele para essa faixa etária, então você precisa montar uma peça de teatro que esteja condizente, que possa ser absorvida por essa faixa etária. E um terceiro ponto importante, um outro ponto importante, é que você tem, geralmente, kits de ciência, ou seja, kits de experimentos que você usa no ensino médio, no ensino fundamental 2, que não são apropriados para essa faixa etária, porque nessa faixa etária você não tem ainda a apropriação desses conceitos abstratos que você aborda no ensino médio. Então, como você leva conceitos de óptica, como é que você leva instrumentos de óptica, como é que você introduz o uso de uma lente, de um espelho para essa faixa etária? Claro que não vai ser por experimentos, você não tem a capacidade de montar, eles não têm a capacidade de montar um telescópio, montar um microscópio, montar um projetor, como se faz no ensino médio. Então, o que se buscou nesse projeto é você introduzir esses elementos de óptica, esses conceitos de lente, não para montar um telescópio ou um microscópio, mas simplesmente fornecer esses elementos, que são as lentes, os espelhos, e deixar que essas crianças introduzam no seu ambiente, ou seja, nas suas brincadeiras, de maneira bem espontânea. Então, eles por si só vão descobrir que aquele elemento circular, transparente, ele amplia ou não um certo objeto. Ele produz uma imagem maior ou menor que o objeto. E com isso eles vão aprendendo. Você vê que eles vão descobrindo tudo e qualquer novo elemento, que eles não conhecem, abrindo a caixa, mexendo, olhando através, olhando para uma luz branca, com um óculos especial. Eles não sabem o que está acontecendo no fenômeno de difração naquele óculos. Eles não sabem qual é o fenômeno óptico que está acontecendo, mas eles conseguem descobrir. Eles olham para uma luz branca e falam, não, aquela luz não é branca, aquela luz é colorida. Então, com o óculos ela fica colorida. Então, eles começam a investigar aquilo lá. E por que de fazer isso? Você consegue, a partir daí, ou seja, com esses elementos de óptica inseridos no ambiente da criança, com professores formados em literatura, professores formados em conceitos de óptica, você consegue levar conceitos bem abstratos e permear, entrar no universo da criança. Isso se faz comumente em outras áreas, por exemplo, se você pensar num... se você pensar como que você consegue levar conceitos de moral para essa faixa etária. O que você faz? Você monta fábulas, você monta historinhas, você ensina aqueles conceitos abstratos de acordo com uma historinha. Então, a ideia aqui também é você levar esses conceitos abstratos com um enredo, com uma narrativa, de maneira que você consiga levar isso, de maneira que com essa narrativa, as crianças conseguem absorver mais facilmente aquele conceito. No projeto, eu destaco que não se deveria fazer experimentos, experimentos como nós conhecemos hoje, no laboratório de física, no laboratório de ciências, porque eles não conseguem apropriar, aquilo lá é muito artificial. Então, a forma que nós conseguimos é usar aquela característica intrínseca dessa faixa etária, que são crianças que têm uma capacidade altíssima de explorar as coisas, eles se encantam com qualquer coisa, qualquer coisa que você colocar na mesa, qualquer coisa que você levar na sala de aula com essa faixa etária, você vai ver, você verá um encantamento muito superior ao encantamento que você veria no ensino médio, no ensino fundamental 2, e dessa maneira você consegue facilmente introduzir esses conceitos, sem a necessidade de introduzir experimentos sistemáticos, padronizados, e que tragam o resultado final, como você vê no ensino médio. Esses projetos, eles foram desenvolvidos na Universidade de São Paulo, sempre com o apoio de uma agência financiadora, como o Instituto CNPq, e esse último, ele teve o apoio do Instituto TIM também. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto